Fala galera, aqui é o Paulo PRJ, é só falar aqui pra vocês mais uma vez da promoção da Liga Guio nesse mês de novembro, aonde a gente, como sempre, tem a promoção de cada 100 reais de compra, você ganha um cupom da sorte, por um sorteio, no caso do Guio, da edição de colecionador aqui do Devastador de Duelos, se você botar o cupom Fala Galera, você ganha dois cupons, então fica ligado aí, não esqueça de botar o nosso cupom, também não esqueça da nossa loja de PRJCards que tá lá disponível na Liga, então você pode comprar cartinhas lá, a gente tá sempre repondo o estoque, é isso e valeu! Fala Galera, aqui é o Paulo PRJ, voltando aqui com os vídeos no YouTube, né, pra quem não sabe, eu tô com um problema na mão, tô com uma tintinite bem forte, então tá dando pra fazer live, tá dando pra fazer muita coisa, então tô voltando aos pouquinhos, aí pra gente não ficar sem nada aí nesse mês, resolvi gravar uns replays aqui offline, aí eu consigo fazer mais rápido, consigo fazer no momento que minha mão tá mais tranquila, então, na live eu uso muito o mouse, né, que eu jogo e tal, aqui eu não uso tanto assim, né, eu tenho que usar um pouco pra ficar clicando aqui, mas também não é tanto e nem por tanto tempo. Então, vamos ver aqui os replays, então tá começando aqui o Sleep King, certo? Então é um Dragon Link contra o Centurion, eu fiz questão de pegar alguns replays de Centurion, dessa leva de replays aqui, porque é o deck novo, né, é o fator novo aí nessa coleção nova, então eu quero ver como que ele vai performar, até porque a gente não tem uma versão ainda bem definida de como as pessoas vão jogar, né, eles têm muitas variantes, né, com órios, com... Aí tem gente que usa Resonator, tem gente que usa Bicho, tem gente que usa Ferri, tem gente que usa nada disso, tem combinações de todos esses, então é um deck pra gente ficar de olho aí, inclusive pra gente aprender, por isso que eu quero usar essa oportunidade aqui pra mostrar pra vocês também um pouco sobre deck. Então é um Dragon Link contra o Centurion, o Centurion é um deck que usa muita gente trap, historicamente falando aí, galera, do jeito que eu era, não tanto aqui, tem um Ash Nibir, ainda tem um Tato isso aqui, e tem jogada aqui nesse terraforma, tá, começou, deu efeito, tirou dois, vou pegar o Lubell, interessante, e se ele quiser, ele pode fazer uma coisa muito engraçada, né, que é dar esse Ash nesse Lubell, que não é tão bom, né, porque tem o Magramut, mas vai ser um Ash 2x1, ele vai até considerar, não deu, beleza, vamos ver se ele... Opa, deu sim. E aí, infelizmente, foi ruim, né, por causa do Magramut aqui, que já tem. Mas assim, eu entendi de onde veio a intenção, né, de dar esse Ash, eu não acho absurdo, não. Então deu efeito aqui, ainda tem o Nibiru, já deu dois sumos, três sumos, o Nibiru vai entrar aqui em algum ponto, né, o Nibiru vai entrar, infelizmente aqui ele comprou os dois, né. Ah, né, verdade, ele pode botar de volta, então tá resolvido o problema, comprou uma Ash, uma boa draw, tá, uma boa draw. E aí, cara, ele vai tentar dar esse Nibiru o mais longe possível, eu acho, no combo, tem que torcer aqui pra ele não fazer um Sil, porque se fizer um Sil, esse Nibiru vai tregar o Sil. Aí fez o Sil, e aí deu o campo, vai fazer o três, você deu o espécie do outro, beleza, e deu Nibiru aqui. Por que aqui? Será que não dá pra esperar mais um pouquinho, não? Um pouco curiosa essa decisão, eu fico me perguntando se ele não podia esperar, porque o que ele ia fazer? Se ele tivesse um sábado, ele dava o Nibirin Chain, mas eu não acho que ele ia dar o sábado, eu acho que ele ia dar o Tracer, né. Provavelmente ele acaba dando o Tracer nesse Boot Sector, então talvez vale a pena esperar o Tracer, no mínimo, resolver, né. Porque aí você levava esse Tracer, ele levava esse campo aí junto, né, o efeito do Tracer também. Eu acho que isso foi um Nibiru um pouco precipitado. Aí deu Nibiru, o Sil vai tregar, tem um Ash ainda, vamos ver se ele consegue ir em algum lugar. É, tem um Nibiru que entrega ainda, né. Cara, ele no mínimo faz o Barone aqui, né, se ele quiser trazer um Tracer, ele vai fazer outras coisas aqui. Tá, pra fazer muita coisa agora, né. Ele faz Link em 1, eu acho que fez alguma diferença aqui, tá. Ó, vamos ver se o EF, não, tem outras coisas, né. O Tracer teria travado em Dark, né, então também tem isso, né, se ele tivesse esperado o Tracer. Que agora trouxe o Tracer, e aí esse Tracer tá inteiro, né. Aí fez o Dispater. É, cara. A Little Little Knight. É que esse Dispater, ele consegue trazer com Regain de volta na próxima. É, ficou estranho, né. Eu acho que esse Nibiru foi um pouquinho precipitado, e o Ash acabou sendo muito ruim, né. Apesar de ter tido duas Ninja Traps, foi bem ruim. O que ele podia ter pensado também, como ele abriu o Ash e Nibiru identificou que era um Gravel Link, ele podia ter não dado nada nunca, esperado, 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 e dado Nibiru e Ash no Siu. Porque é muito provável por ser um Dragon Link que esse Siu fosse trigar, então desse pra dar os dois ao mesmo tempo. Talvez fosse melhor, tá. Talvez fosse melhor. E agora tem interações aqui, né. Aí comprou o campo. Basicamente, essa ativação de campo aqui, de primeira, meio que indica que ele não usa o campo de Fenrir, né. Porque se eles usassem o campo de Fenrir, ele dava terra-fome aqui, pegava o campo de Fenrir, dava o campo de Fenrir, baixava o Fenrir e depois dava isso. Inclusive, eu acho que faz sentido até se você usar Fenrir no deck, não sei se ele usa. Mas se usar Fenrir no deck e usar o campo de Fenrir também, não vejo por que não. Claramente ele não tá aí. Então deu efeito aqui, vai dar... Ele vai ter que dar esse tal pra draw, provavelmente, ver se consegue arrumar alguma coisa. Outra coisa interessante foi porque ele não descartou o Emmett. Tá, tem umas situações meio controversas aqui. Aí deu take. Eu não tô entendendo nada, cara. Porque ele pode dar take aqui pra nesses dois, né. Pois é. Aí fez essa bosta. É, cara, assim... Não acho que foi o turno mais brilhante da história. E o jogo só acabou, né. Eu acho que talvez se ele tivesse usado a gente trap de maneira correta e também tivesse a deck build um pouco mais durada. E também tivesse jogado um pouco melhor, talvez ele tivesse mais chance. E eu acho que isso é muito recorrente em decks que tem um teto baixíssimo, né. Eu acho que o Centurion vai ser um deck que ele não vai performar tão bem em larga escala. Porque ele demanda muito. Ele vai demandar muito em relação à technical play, né. É o caso clássico. Muita tech. Jogada curta. Seu teto é mais baixo. Você tem que compensar jogando perfeito, mano. Essa mão tá muito forte. Provavelmente não vai conseguir dar o full combo por causa dos bichos, né. O que eu digo é que na infase provavelmente ele vai perder essa primeira do Gravy. Porque o Legate não vai conseguir pegar ele. Então ele não vai dar o combo de Calamity. Inclusive, esse combo de Calamity... Quando ele passa você simplesmente ganha. E quando não passa, você tem que ganhar de outro jeito, entendeu. Mas essa mão aqui tá muito, muito forte. Cara, basicamente a ideia aqui é não perder. Completamente o controle do jogo. Eu acho que essa é a ideia aqui. Vamos ver quem ele vai descartar. Tô curioso. Acho que descartaria o Draw aí. Foi o Talens. É. É uma opção também. Aí deu o efeito. Trouxe um amigo. Efeito. Deu o efeito do Calamity. Fazer isso aqui. Deu o Legate. Comprou uma. Comprou a Bones. A Bones é uma carta que nem todo mundo usa, né. A Bones é porque ela começando ele é meio que um brick, né. Basicamente o efeito dela é... Você coloca um Centurion da sua mão ou do seu grave. Como trap contínua, né. Ou seja, no T0 ela meio que não faz muita coisa. Aí tem um outro efeito, né. Que se o Centurion, o Syncrum, foi de pisar o sumo do seu campo. Enquanto essa carta estiver no seu grave. Você pode banir essa carta e ter um Centurion no seu grave. E botar como contínua também. Então tem essas duas possibilidades aí. Aí ele vai dar efeito. Provavelmente vai tomar um bicho aqui agora. E aí não vai rolar, né. Mas talvez esse der que me olhe uma só e o cara sozinho aqui, né. Ah! Dá pra fazer isso, né. Isso aqui é bem conveniente. Inclusive, eu acho que ele vai dar um outro bicho em China. Mas acabou que foi útil, né. Nesse cenário. Aí ele vai pegar outra, realmente. Só que ele não tem Thunder, né. Então ele não vai conseguir fazer jogada de... De Syncrum. Então tá. Mas esse daqui me olhando aqui é muito duro. Esse aqui é Machine, esse aqui é Machine. Ah, os dois são machinhas, né. Interessante. Então eles dão uma conflitadinha aqui. Eu vou ter que me olhando uma. Não que seja muito problema. Cara, aqui se ele quiser ter que virar o daqui a gente. Agora eu acho que já pode, né. E bato o fez. Ele quer desfazer o dragão, será? Né, basicamente é isso. Bate a cabeça. Traz o velho outra vez. Pro grave, né. Ah. Ficou de gosto pra saber o que vai fazer. Tá. Entendi. Aí bateu pra mandar pro grave também. Mandou, tá. E passou, tipo assim. Daqui a 2001, conta daqui de dragão. É absurdo, né. Precisamos falar sobre Fluid Gate, né. E aí foi pra frente. Foi pra trás. Efeito do... Da primeira. Primeiro efeito. Buscou a Phalanx. Setor Phalanx. Por que que esse cara não fez mais coisas? Ele poderia. Tá, beleza. Ele não pode fazer outro legate, certo? Por causa do... Porque esse aqui é machine. Esse aqui já tinha ido pra frente. Esse aqui buscou a trap. Ele poderia dar esse aqui, né. Se ele quisesse. Mas ele não poderia fazer o legate. Ele pode fazer outro 512, caso ele tenha. Ele pode fazer link 2. Mas... É... Não sei. Porque... Nosso amigo aqui não fez mais coisa, né. Não entendi muito bem. Eu acho que vai ser o suficiente. Porque, né. Daqui a meu olho 1 ano. Mas... Estranho. Aí baneou o legate. Entrou. Efeito. Bateu. Aí deu pra banir aqui. Deparalhamente. Aí a machine vai fazer ele volta. Mano, esse amigo tem que fazer alguma coisa. Não é possível. Aí ele vai dar tudo de... Aí ele fez... Aí ele entrou ela com muito. Aí agora ele vai fazer o legate assim. Tudo bem. Só pra fazer desse jeito. Aí comprou e matou. Matou e meia. Aí jogou aqui pro grave. Eu acho que tinha umas opções, né. Tipo assim. Ele podia... Na hora que ele... Ele podia pegar. Trazer semete. Aí fazer... Talvez alguma jogada de link. Da dark. Ele talvez não use essas porra, né. Deve ter outras coisas pra fazer aqui, né. Não tem que fazer diferença, né. Ele simplesmente deu um foguete. Tá. Ok. Aqui tem o Nibiru, o SuperPoly. Então, temos dois cartões do Sepert aqui. E aqui tem dois Trunches. É muito interessante. Porque não tá tão forte desse lado, né. Então, vem até onde vai esse Nibiru. O Boot Sector. Juntou os dois vezes o Rombos, pegou a Aline. Aqui pegou o Tracer, tá. Deu o Tracer de cartões dos negócios. Jogou pro grave. Feito. Trouxe o Cypher. Deu o Cypher. Jogou os dois. Tá. Jogou esses dois fora. Vai pegar esse e esse Biscô esse, tá. Deu o efeito. Beleza. Aí ele preferiu o Nibiru aqui. É, ele fez isso pro Velho não trazer a Biscônia, né. Assim, até respeito, pelo menos, esse Nibiru. Vamos ver como esse SuperPoly vai ser, né. Perguntar, será que tá, vai pra mão, vai pra droga, vai pra onde. Vai pra droga. Ele deu o Cypher nesse Biscô, deve ter ajudado aqui um pouco. Deu o efeito. Pegou o Velho de volta. Deu o efeito do Launch. Juntou no Dispater. Dispater trouxe o Cypher. Fez a mascarena. Pegou, passou. É, assim. Esse SuperPoly aqui, se ele tiver o álcool, vai ser bom, né. Ele vai dar aqui já no impulso. Pois é. Inclusive, dá pro cara falecer aqui, né. A gente sabe que ele tem o Druid Swarm, né. Bom, vou pegar o primeiro aqui. Aí o cara desistiu. É, duas Tecs, né. E esse deck é básico. Ele é muito assim, né. Tec, tec, tec. Só a Tec em cima do cara. Tem espaço. E joga curto. Às vezes funciona, né. É nessa mão aqui, funcionou claramente, né. O parado interessante é o Prosperity aqui, que nem todo mundo usa, né. É uma Tec um pouco mais incomum nesse deck. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou separar em mais outros Replay de Centurion. Daqui a pouco a gente vai...